O árbitro está chamando a atenção dos agarrões ali na área. Partiu o Marcinho, vem a bola fechada na área, o desvio, tirou a zaga do São Paulo, era a sobra do Lúcio! Uma paulada do Lúcio, a bola passou raspando o travessão e assustando o Rogério Senne. Olha o Danilo fazendo o cruzamento para dentro da área, Marcos não foi o toque de cabeça na trave! Luizão! E na sequência a falta do grafite lá dentro da área. Olha a chegada do Lúcio, grande jogada, apintou, bateu de direita, Rogério! Daí para o Danilo, Danilo para o grafite, girou para cima do Daniel, vai chegar na direita o Cicinho, foi para dentro da área, foi para o chão, Luizão manda seguir. Diz que não houve nada. Vai partindo o Danilo lá pela esquerda, o grafite pelo meio. Tá aí o Danilo tentou, o toque acabou lançando errado, Alceu vacilou, olha o Luizão, meteu para fora! Toque pelo meio, Juninho fez a finta, foi para dentro da área, foi puxado! É falta! Já tem, hein? E o Josué já tem amarelo, vai ter que ser expulso. Tá fora do jogo! Tá expulso de campo o Josué! Palmeiras pega a sobra, Correia, puxa e faz a finta para cima do Mineiro, tentou ir para a área, chegou rasgando o Mineiro, o juiz está perto, mandou seguir o lance. Foi falta! Foi pênalti, ele estava em cima da risca da área, faz parte da área, o Correia toca a bola antes, pênalti que a arbitragem não marcou. Mas o árbitro estava perto, né? Tira de cabeça ali o Lugano, briga o Júnior, olha a sobra do Danilo, rola para o Júnior, boa bola, cabe até o tiro, vem a pancada! Passou perto! Alceu, cabe até o tiro, tomou distância, pegou mal na bola, olha a sobra, Washington dominou, Rogério! Lá vem o lançamento do Cicinho, bola para dentro da área, Marcos! Ele estava um passinho adiantado, né? A bola foi caindo por trás dele, ele teve que esticar o braço e meter para fora. São dois contra dois, se tocar o Tardelli sai na cara do gol, vem o Correia na cobertura, Tardelli ganhou, Correia foi para o chão, tocou a mão na bola, é pênalti! Pênalti para o São Paulo! O Correia caiu à frente do Tardelli, e a bola toca no braço do Correia caído, o árbitro de frente para a jogada aponta o pênalti para o time do São Paulo. Autorizado Rogério Sene, lá vem ele, perna direita, batida! Gol do São Paulo! Rogério cobrando o pênalti, soltando a bomba, colocando o São Paulo muito perto das quartas de final da Libertadores. E o São Paulo abre o placar, 1 a 0! Tentou o Marcinho, passou bonito pelo Cicinho, olha o cruzamento na área, o toque de cabeça, a bola vai passando e saindo do outro lado. O torcedor do Palmeiras vai indo embora, enquanto o torcedor do São Paulo faz a festa, arriscou de longe o Cicinho! Gol do São Paulo! Cicinho! São Paulo mata o jogo, faz 2 a 0, o árbitro encerra a partida. O São Paulo está classificado, o Palmeiras está fora da Libertadores. São Paulo tá rox defesa da Libertadores. Obrigado.